Amor! Você não falou que ia atrás de emprego? Sim, que ia arrumar emprego. Amor, não esquenta. O cara lá de cima paga as contas. Mas amor, a comida de amanhã é a carne, o feijão, o arroz. O que é que a gente vai fazer? Mas eu já te falei pra ti não esquentar. Porque o cara lá de cima paga. E o gás que faltou hoje e agora? Eu sei que o papai lá de cima vai nos ajudar. Mas tem que fazer por nós. Não esquenta. O cara lá de cima vai dar um jeito. E a luz, telefone, água. Tudo, tudo corta amor. Já te falei. O cara lá de cima vai dar um jeito. Sim, e o daqui de baixo aqui não vai dar nada não. Não sou eu que dou gás, dou tudo, dou comida pra vocês. Daqui de baixo também pode dar alguma coisa aí. Tchau. 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 Tchau.